Música Pessoal, o programa Informa está no ar aqui pela VimTV. Quero agradecer o carinho de todos vocês, a confiança. O programa é sempre feito com a ajuda de todos vocês que mandam as mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook e que me acompanham também, além da VimTV, pelo YouTube, né pessoal? Está aqui o link, podem dar uma olhada lá que vocês conferem todos os programas. E hoje estou recebendo aqui no programa uma mulher de sucesso, que tem um charme, uma elegância. Ela está dominando o mercado do bronzeamento natural aqui na região de Mons Claros e em várias outras regiões que ela recebe clientes de fora que procuram ela também, porque eu faço e todas as meninas que fazem adoram o bronzeamento natural dela. E o bronzeamento é a forma mais saudável de deixar a cor na pele por muito mais tempo. Além disso, né pessoal, as marquinhas que são super desejáveis, que dão aquela beleza especial para o nosso corpo, né? E vai falar um pouquinho sobre o que é a Viviane, que é uma grande amiga minha, que é dona dessa empresa. Oi Viviane, tudo bem? Tudo bom, Laís. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Estou aqui para estar falando com vocês como funciona o bronzeamento natural. Essa empresa do bronzeamento natural está crescendo, né, Mons Claros, você está bronzeando muitas mulheres, todo mundo está adorando, Viviane. Então fala um pouquinho para o pessoal de casa o que é esse bronzeamento e como que ele é feito. Realmente, Laís, é uma técnica de bronzeamento com produtos aprovados pelo Anvisa e eles estão expostos ao sol, fica com a pele dourada, com as marquinhas muito lindas. E como é que você faz, Viviane? Eu sei assim, porque eu já sei, então o pessoal de casa quer saber como que é. Você coloca o biquíni, você prepara, como é que é? Eu estou colocando o biquíni na cliente da maneira que ela quer, do tamanho, né? Fita de esparadrapo, aí ela vai deitar nas marcas, eu vou estar passando o produto, ela vai ficar exposta ao sol pela manhã, 45 minutos na frente e 40 minutos atrás. E geralmente é elas que escolhem o tamanho, que quer ser fininho, ser grande. Isso, elas escolhem o tamanho desejado, isso. E quem procura mais esse tipo de procedimento? Quais são as pessoas, homens, mulheres? Homens, mulheres também estão a muita procura. Todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo quer ficar bronzeada, ficou bonita, pele dourada, né, Viviane? E quanto tempo que a pessoa pode voltar para fazer o retoque? Depois que ela bronzear, ela pode estar retornando com 4 dias. 4 dias? Isso. E eu mesmo que fico, assim, uns 2 meses, eu sempre estou, de 15 a 15 dias, retocando. Critério da cliente, se ela quiser voltar 4 dias, ela pode estar voltando, com 1 mês, 2 meses, critério dela. Sempre está continuando, né? Sempre está continuando, para pegar as marquinhas mais fortes. E conta um pouquinho mais para a gente, Vivi, como que é lá, no momento lá? Ela fica muito exposta ao sol? Quanto tempo, assim? Você falou que é 40 minutos, cerca de 30, 40 minutos, uma hora. E a água, pode passar um pouco de água no corpo? Como é que é? É o seguinte, ela vai deitar, né, assim que eu estou passando os produtos. Aí, com 10 minutos, vou estar jogando água nela, né? Vou estar dando água, dando assistência. É, assistência geral na cliente, né? Viviane, qual que é o cuidado que deve-se ter com a pele antes de bronzear e após o bronzeamento? Ó, antes de bronzear, ela tem que estar, 4 dias antes, preparando o suco com beterraba, couve, né? É muito bom estar tomando, porque as melaninas, quando ela estiver bronzeando, ela vai pegar o tom mais forte. É, então tem essa questão de alimentação também, né? Tem essa questão de alimentação também. Acho que além da beterraba, tem a laranja. A laranja, com couve, tudo direitinho, isso. E depois também, depois do bronze, ela vai ter que estar passando protetor, sempre protetor, tomando banho na água fria, né? Porque seus poros estão mortos. Então, ela precisa proteger, né? Sua pele, que é bem sensível, para depois estar retornando para fazer o bronzeamento. Ah, e protetor solar também, né? Que deve passar antes do procedimento. Isso. E a pó sempre estar mantendo protetor solar, que é sempre importante. E a gente fala aqui todo dia no programa, né, pessoal? Isso. E, Vi, explica um pouco para a gente, quem pode fazer? Então, você falou que todos homens e mulheres, mas tem alguma restrição, igual, grávida? As pessoas que estão grávidas, tomando medicamento, que estão fazendo depilação a laser, cirurgia, tem pouco tempo, não é recomendável estar fazendo bronzeamento. Só com autorização ao médico. Ah, entendi. E, na verdade, então, as grávidas, mesmo do início do primeiro mês até o nono, ou elas podem estar em um período fazendo e depois parar? Só depois que ela, né, parto normal. Ela só pode estar vindo bronzeada depois de três meses. Cesariana, depois de seis meses. E esse procedimento, ele é seguro? É seguro. Ele é aprovado pela Anvisa. Então, todos os produtos que a Viviane usa, gente, são todos aprovados pela Anvisa, né? É, sempre ela tem uma cautela, um cuidado pra estar passando na gente. Com certeza. Eu sempre tô lá bronzeando, todos os dias eu tô à procura de estar sempre bronzeando e ficar mais bonita, né, Vivi? Com certeza. Então, a coisa que a gente sempre escolhe é a vaidade, pra estar com a cor bonita, a pele bronzeada. Ajuda também a esconder estria, manchas também, muito bom. Isso é bom, tá vendo, gente? O pessoal que tem as estrias mais, que aparece um pouco mais, quer esconder, né, Vivi? Tampar, fica um bronzeado muito bonito. Perfeito. Peles brancas também, Lays, eu recomendo estar bronzeando, assim, fazendo quatro sessões, porque as peles são bem sensíveis, então eu recomendo todas. Agora, as peles morenas, claras, pode estar fazendo de uma, duas sessões. Tá, mas nós vamos falar mais sobre isso aí no próximo bloco, porque o pessoal de casa tá acompanhando e quer saber, né, quem é branquinha demais, como é que faz. Então, a Viviane vai falar isso pra vocês daqui a pouco, então sai daí. Tchau. 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 Tchau.